Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim fazer um vídeo que vocês me pediram muito pra fazer que é o tour pelo meu quarto. Bom, eu tô aqui com o meu pau de selfie, tentando mostrar um pouquinho pra vocês. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho tremido, tá? Porque eu vou sair andando pelo meu quarto, mas de qualquer maneira eu espero que vocês consigam ver. E assim, o meu quarto ele é pequenininho, ele não é nada de extravagante, mas eu gosto muito do meu cantinho, eu ainda tô me adaptando a ele porque recentemente eu troquei o armário e eu ainda tô tentando organizar tudo, mas acho que já tá de um jeito ok que eu posso mostrar pra vocês, então bora lá. Então, começando aqui por fora, essa é a porta do meu quarto, que tem aqui esse filtro dos sonhos aqui na frente. Aqui do lado fica a minha estante, que saiu aí um tempinho atrás, tudo pela minha estante. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem ainda não viu. Desculpa se fizer eco, tá? Mas enfim. Aí aqui a gente vai entrar, abrir a porta do quarto e... Essa é uma visão geral do meu quarto quando você entra, tá? E agora eu vou mostrar tudo com mais detalhes pra vocês. A iluminação vai mudar um pouquinho, por conta que a janela tá aberta, mas a iluminação da janela ajuda bastante, tá? Então virando aqui à esquerda, vou fechar a porta. Nós temos a porta, certo? Que é o cenário da maioria dos meus vídeos aí, essa é a porta que vocês veem. E eu adoro essa porta, eu fiquei anos construindo ela e eu gosto muito dela. Tem várias pessoas famosas, tem bastante Miley Cyrus, que eu gosto muito até hoje. Tem Jogos Vorazes aqui, o Josh Hutcherson, tem um pouquinho de Harry Potter, a Emma Watson. Eu pegava muita coisa de revista, tá? E na época que eu tava fazendo, muita coisa de Harry Potter não tava muito em ascensão. O que tinha mais é Crepúsculo, que vocês vão ver Crepúsculo aí espalhado, que é uma beleza. Tem aqui Jonas Brothers, Beyoncé, Rihanna, Kristen Stewart, a Kisha tá aqui, assim, tem de tudo. E eu adoro essa porta, é um mural muito especial pra mim. Virou o meu xodózinho e eu acho um lugar legal pra usar como o fundo dos vídeos. E aqui do lado a gente tem aí o meu painel de visualizações. Aqui quebrou, olha eu aqui, oi. Aqui quebrou, tá? Eu preciso arrumar, colocar um pininho aqui, mas eu tô sem agora. E por enquanto tá ficando assim. E aqui tem o meu espelho. Oi gente, tô de chinelinho. E ele fica apoiado no meu lixo. Justamente porque mudou tudo aqui no quarto, então por enquanto ele tá ficando apoiado no lixo, mas em breve isso vai mudar. Então vindo pra cá, a gente tem aqui, a gente tem o negocinho da luz e um quadrinho com um espelhinho que a minha irmã trouxe de Paraty, pra mim numa viagem que ela fez. Aqui tem a minha televisão com alguns enfeitinhos, ainda preciso arrumar aqui. Inclusive esses fios eu quero arrumar ainda, mas acho que ficou legal desse jeito. Aqui eu tenho um prato, eu sou uma pessoa que gosta muito de ter pratos assim, bonitos, colecionáveis. Eu só tenho esse, mas assim, eu já achei ele lindo e ele dá um toque bem especial pro meu quarto que eu amo. Aqui eu tenho o meu certificado de Cambridge, que é tipo um certificado de proficiência de inglês e tal. Mas enfim, eu gosto muito de deixar ele aí também porque foi uma das maiores conquistas que eu já tive. Agora vindo pra cá, vocês vão ver a minha penteadeira que vocês já conhecem. Tem vídeo aqui no canal mostrando a minha penteadeira, que é essa daqui. E assim, não vou também falar com muito detalhes, mesmo porque agora as minhas maquiagens não ficam mais nessa gaveta aqui. Eu comprei esse móvel um tempinho atrás e todas as minhas maquiagens ficam aqui. Inclusive em cima aí tem os meus batons, os meus pincéis e tudo mais. E em breve vai sair um novo turpe real penteadeira, que vai ser mais por esse móvel mesmo, que é onde fica a maioria das minhas coisas, mostrando todos os detalhes pra vocês. Aqui tem um quadrinho da minha infância. Ali eu tenho um vira-tempo de Harry Potter. Um vira-tempo bem legal. Ele é super bonitinho, ó. Ele se mexe em vários ângulos. Ele é lindo. E por enquanto ele tá aqui. Aqui eu tenho esse quadro que os meus pais me deram de presente, que é maravilhoso. Que tem muitas fotos da minha viagem, que foi o meu intercâmbio que eu fiz. Se vocês não tiverem visto também o vídeo que eu falei um pouquinho sobre o meu intercâmbio, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Então aqui tem algumas fotos. A minha mãe foi me visitar enquanto eu tava lá, então ela aparece em umas duas fotos. E esse quadro é muito especial pra mim, porque lembra de um dos melhores períodos da minha vida, que foi o meu intercâmbio. Descendo pra cá eu tenho a minha querida cama de casal. É isso, nada muito além disso. Tem ali uma coisinha de Londres, né? Uma mofodinha de Londres. E uma de Harry Potter, que muita gente comenta quando aparece nas fotos. E ali fica um cabideiro. Não me lembro o nome disso agora. Onde ficam todas as minhas bolsas. E ali fica a minha coleçãozinha de Harry Potter, que eu não vou mostrar muito, porque em breve vai sair um vídeo especial sobre isso. Ali a janela, vai ficar um pouquinho ruim a iluminação, tá? E aí vem o meu armário. Ali tá o espelho, ó. Vocês podem ver a minha escrivaninha de novo, né? Minha penteadeira. E aqui vem o meu armário, que é esse de quatro portas. Essa porta é contínua, essa daqui não. E ali tem alguns nichos com algumas coisas. Ali tá um pouquinho bagunçado ainda, mas ficam algumas tranquilinhas, sabe? Coisa de papelaria, alguns bichinhos de pelúcia. E enfim. E aí a gente volta ao espelho. Uma visão geral pra vocês, tá? Como vocês viram, o meu quarto não é muito grande. Nem tem muito o que mostrar. Mas eu gosto muito do meu cantinho. Eu fico muito nele. Eu sou muito apegada ao meu quarto. Tô tentando não balançar. Mas enfim. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou dar aí mais uma visão geral, tentando não tremer muito pra vocês verem melhor. Brasileiro, mamãe e levamia e levamia. E é isso gente, esse foi o tour pelo meu quarto Espero que vocês tenham gostado Como vocês viram ele não tem muitos detalhes Mas eu gosto dele porque ele é meu cantinho E enfim Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal E se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau